E aí, pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo o universo de Tsukigar e Ajinosungi de Uou. Espero que gostem. Se gostarem, coloquem algo aí nos comentários. Então é isso. Fica com o vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.